E aí galerinha do YouTube, beleza? É o Matrix Games aí na área, trazendo pra vocês aí mais um vídeo de Eurotrux Simulador 2, beleza? Pro vídeo não ficar muito longo, vamos aí fazer essa entrega aí. A entrega aí é de, tô saindo de Lumprim, tá? É de 665km, não, de 655km. Vamos aí quando a gente faz essa entrega aí, vamos bater num papo aí, beleza? E só lembrando aí que eu não vou tá fazendo essa entrega toda, tá? Eu vou tá parando aí na metade do caminho aí pra poder dar uma descansada, beleza? Tô com esse scan aqui. Gostei do scan, resolvi fazer com ele o vídeo aí. Opa, vamos ligar os faróis, né? Senão nós não enxerga nada primeiro aqui. Essa scan aqui, pelo visto aqui, parece que ela não tá toda totalmente modelada, né? Vou tá deixando o site aí pra download. Beleza? Beleza? Como a entrega aí é muito longe aí, a gente tá viajando aí durante a madrugada, eu vou tá parando na minha casa, certo? Como a cena é minha casa, eu tô parando na minha casa do jogo, beleza? Que em breve vai ter aí também o MP no mapa RBR, pra galera aí jogar online, beleza? Quem sabe pode ter casos pra nós aí no jogo aí também, né? Tirando a concentração aqui. Galerinha, vocês veem assim que o volante fica assim pra um lado e pro outro assim, porque eu tô jogando no teclado, beleza? Quando eu tiver no G27, eu acho que deve parar com esse volante pra lá e pra cá. Fica bacana. Vocês aí que não tá por dentro aí, tô fazendo um sorteio aí do Farming Simulador 2015, beleza? Você que não tá participando aí, eu vou tá deixando na descrição do vídeo aí, beleza? O link pra vocês poderem tá participando. O sorteio eu coloquei pro dia 25 do 2, mas provavelmente eu vou fazer bem antes desse dia, porque as curtidas tá subindo muito rápido. Eu agradeço por todos vocês aí que estão ajudando aí, compartilhando aí com a galera, beleza? E assim quando terminar esse Farming aí, eu vou tá sortindo outros jogos aí, beleza? É o nono jogo aí pro sorteio no canal, pra vocês aí. E muito agradecido mesmo, já tô chegando a quase 2 mil inscritos. Agradeço de verdade, de coração mesmo. Quando atingir a marca dos 2 mil inscritos, eu vou fazer uma surpresa aí pro canal aí, pra todos os inscritos, beleza? A escuridão da noite. Vamos jogar a seta aqui, pra fazer outra passagem. Como tá nessa escuridão aí, eu tenho que ficar ligado aonde é que eu coloquei a casa, né? O mini bairro de onde eu tô morando. É bem bacana aqui no jogo. Imagina quando se tiver num RBR, galera, online. Nossa, deve ser muito da hora. E lembrando aí, pra quem for os 800 primeiro comprador do mapa RBR, vai tá jogando a versão beta. Beleza? Já tem um centro de uns 500 negros, já que comprou o mapa RBR. Cross call, beleza. Em breve aí também tá saindo o America Truck simulador. Vamos ver também como é que vai ficar aí também. O GTA V, eu cheguei a colocar num canal aqui. O GTA V, né? Que ia ser lançado agora dia 27 de janeiro. Mas, com certeza, eles devem estar fazendo mais algumas modificações no game. E ele foi adiado. Talvez em março. Mas a gente... Só vai ficar sabendo mesmo no dia que sair mesmo. Porque não adianta tá postando. Eles acabam adiando pra frente, né? Então a gente nunca sabe como é que vai tá. E... Sobre aí o mapa RBR. A gente espera, nós brasileiros, espera que... Disminuiu aí bastante o ping nosso aqui no jogo. Que... Não sabemos se o servidor vai tá aqui no Brasil ou não. Tá? É... Galera, esse aqui é um pequeno vídeo aí. Certo? De eu chegando aí antes de começar a trabalhar na minha casa aí. Beleza? Depois vocês assistem a segunda parte do vídeo aí. De eu saindo aí. Tá completando essa entrega aí. Tô chegando aqui na minha vila. Certo? Aqui é a minha casa. Como vocês podem ver aí a minha casa aí. É... É bem humilde. Certo? Aqui é a minha vizinhança. Aqui é a... A... Os vizinhos. Beleza? Então o trator bem ali que o cidadão deixou. Será se eu consigo parar lá dentro? Vamos ver, né? Vamos ver se eu sou bom aqui no volante. Pode fazer o peito. Não, 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 não. Não, 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 não. Na vida real aí ele tá demorando. Não, 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 não. Tanto que eu tô demorando pra estacionar lá dentro. Olha que foda, hein. Olha que foda, hein. Só não pode bater, né? Se bater, perde. Olha que beleza. A casa é bem humilde. Vou tentar comprar outra mais pra próxima aí. Porque essa aqui tá meio longe da cidade. Mas se bem pra onde eu vou fazer minha entrega, tá a caminho dela. Acho que aqui já fecha o portão já, né? Tá já aí. Chegando na residência aí. Com mais um dia de trabalho. Certo? O caminhão já tá carregado. Pronto pra poder partir. Beleza? Aí, ó. Uma mini casa, né? Simples. Tem uma pequena piscina aqui. Pra tomar um banho de vez em quando. Beleza? As luzes estão todas ligadas aí. Aqui é um lugarzinho de descanso. Quando você estiver aí na piscina, fazendo um baio de churrasco, reunir com a galera. Bastante legal. Não dá pra me montar mostrando lá dentro da casa. Aqui é o meu automóvel. Está parado aí na porta. Aí sim. Tá filézinho. Beleza? Aí é a pequena vizinhança nossa aí. Não é tão grande. É bem pequenininha. Aí está aí, ó. O carro passando lá na avenida. Então, a entrega aí são 4,15 e 33 quilômetros. Tá? Depois eu vou fazer a segunda parte do vídeo aí. Completando essa entrega aí. Beleza? Aí, ó. É a caminho de GPS. Beleza? Seja que Deus quiser aí. Beleza, galerinha? Qual é a coisa? Eu vou estar deixando aí o link pro sorteio aí do Farming Simulador 2015. Eu peço que vocês... É... Participa lá. Né? Pra vocês ganhar um Farming. Por mais que você já esteja. Já esteja o Farming. É... Eu peço também que você deixe um like aí, maroto aí no... No vídeo aí, beleza? E comente aí se... Quer alguma coisa aí. Falou, galerinha. Até a próxima. Fui.